Então, gente, eu tenho alguns jogos aqui no fundo do baú do meu Roblox que eu fiz há anos atrás que se você já jogou, provavelmente você tá aqui no canal há milhões e milhões de anos porque eles estão privados. E é isso que nós vamos ver hoje, porque eles estão muito, muito bizarros e eu tô com medo do que eu vou encontrar aqui. Olha o demônio! Corre! E oi, oi, pendinhos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje eu estou aqui, então, como vocês viram, pra jogar meus mapas privados e antigos do Roblox. E, gente, tem comida... Gente, por que tem comida dançando atrás de mim? Porque, eu não sei, gente, eu colocava essas comidas em tudo que é mapa meu e eu usava os modelos prontos. Mas vamos ver aqui os jogos, então, gente. Já deixa o seu like e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. O que é aquilo lá, gente? Pera aí, que eu quero... Como é que voa aqui? Que eu quero voar pra ser mais fácil. O que é isso? Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. O que é isso? Mano! Gente, que horror! Eu tô toda despedaçada! O que que rolou aí? Gente, ai, minha skin é antiga, gente. Olha, eu não usava essa máscara nem esse rosto. Esse mapa é de 2017 ou 2018, gente. Eu fazia vários encontrinhos com os inscritos, mas eu estou um pouco assustada. Já começou com as coisas bizarras. Temos o YouTube aqui. Deixa eu ver o que tem mais. Ah, aqui era o parkour, gente. Agora eu lembrei. O parkour pros inscritos fazerem. Ai, quem fizer esse parkour, vem aqui comigo tirar uma fotinho. Isso aqui. A qualidade de milhões. E a piscina. Mano. Gente, sério, esses jogos aqui, eu amava construir. Mesmo que eu não soubesse, eu amava. Ficava o dia inteiro construindo. Gente do céu, tem escorrega aqui. Nossa, aqui era pra tirar foto também, gente. O que mais tem pra ganhar? Por que tem três bananas aqui, gente, no meio do mapa? Uau, uixi! Peraí, plano que eu vou esperar. Morrer, mas faço bem. Ah, aqui era a baladinha, gente. A baladinha não podia faltar. Nossa, eu lembro que eu gravei um vídeo aqui, gente. Por que tem uma menina aqui em cima? Gente, tem uma menina... Meu Deus, menina, cadê suas roupas? Gente, eu tô ficando com medo desses meus mapas. Sério, eu tô ficando meio traumatizada. Porque tá acontecendo as coisas muito bizarras. E tem bicho lá. E tem minha boneca despedaçada. Tem uma menina ali sem roupa, de unicórnio. O que é isso, gente? Mas, temos donuts. Ai, que fome. Temos donuts aqui. O carinha tá dormindo. Gente, tem um pedaço de bloco perdido aqui no meio do nada. Que viagem é essa, velho? Mas, gente, esse foi o primeiro mapa. E eu vou deixar aí na descrição, caso vocês queiram jogar, hein, gente. Eu vou deixar público. Então, vamos ver os próximos. Porque a vergonha alheia e o medo das bizarrices que eu tô encontrando aqui, apenas começaram. Chegamos no segundo mapa, gente. E esse mapa não fui eu que fiz. Mas, é meu, entendeu? Porque quem fez pra mim foi a minha amiga Ellen e o meu amigo Gui. Meu Deus do céu, ele é aqui um... Como é o nome da sereia? É Tritão? É. É Tritão, gente. Acho que é isso. Nossa, quem jogou esse mapa aqui, comenta. Eu já joguei. Porque eu fazia e encontrei direto. Mas, tem que ser muito antigo. Mas, o que é isso, gente? Meu Deus do céu, gente. Eu tô presa no corpo da sereia. Ah, socorro. Meu Deus, o que tá acontecendo? Socorro. Gente, eu tô presa. Socorro. Eu vou ter que dar reset. Tá, esse mapa, ele é meio doido, gente. É cheio de bug. Mano. Meu Deus, o palco tá destruindo. O palco tá meio estraçado, gente. E aí, vocês querem ouvir um som? Pois, você vai ter que escalar até as coisas de tocar o som. E é sobre isso, gente. E não tá nada bem. Meu Deus, o que é isso? Mano. Gente, as maquiagens. Que horror. É uma make assim que vocês querem? Meu Deus, sério. Esses cabelos dão pra tirar. Ah, tá. Aqui, ó. Tirei o chapéu. Agora eu vou colocar um cabelinho. Ah, eu fiquei sem cara, gente. E agora eu quero... Aqui, ó. Só a alerquina, gente. Pronto. Estou linda, arrasadora, lacradora. O que é isso? Por que tem o Chuck aqui, gente? Por quê? Por quê? Por quê? Alguém me disse por que tem o Chuck aqui no meio do mar? Que loucura. Será que eu posso me vestir? Meu Deus, agora eu virei o Chuck, gente. Virei. Virei o boneco assassino. Pera, será que dá pra colocar maquiagem nele? Ah, não dá. Meu Deus, o negócio, ele manchou. Gente. Que horror. E agora? Aqui as comidas de novo, gente. Eu falei que essas comidas estavam tudo que é mapa. Isso eu acho que foi eu que coloquei. Tem uma sereia aqui careca do nada. Coitada da careca. Gente, meu Deus, esses mapas são muito doidos. Sério, quando eu falei pra vocês que ia ter coisa bizarra e que não iam ser mapas normais, eu não tava falando sobre isso, gente. Entendeu? Agora eu entendi. Mas vamos lá que tem mais. E chegamos no mapa e pra quem não sabia, eu já tive um parkour no Roblox. Isso mesmo, gente. Eu fiz um parkour no Roblox. E aqui tem eu e eu não lembro de nada desse parkour, gente. Eu só lembro que uma vez eu fiz uma surpresa pra uma amiga minha. Eu não sei nem se tá lá. Tá lá ainda, gente, a surpresa. Depois a gente vai lá. Vamos tentar passar o parkour primeiro. Oi, bem-vindo ao Obda da Techa Panda. Obrigada, amo seu canal. Ok, né? Vamos lá, gente. No meu parkour, cuidado com os tóxicos. Ok. Gente, meu Deus, aqui tem o YouTube. Eu gostava de falar do YouTube, gente. Tudo que é lugar? Ok, vamos ver o que a Natasha tá falando. Pulito a pulito, vá devagarzito. Eu usava essa carinha. Ah, não, gente, não. Do que eu tava falando? Acho que eu tava cantando despacito, gente. Pulito a pulito, vá devagarzito. Nossa. Ok, ok, ok. Vamos usar. Pule nos meus primos. Seus primos são gordos. Nossa. É o quê? Gente do céu, esse mapa... Eu tô ficando com medo. Ok, né? Do nada ela falando que os panda-primo dela são gordos, gente. Tadinho dos pandas. Vamos lá. O que mais que tem? Adivinha as cores. Eu sei o truque. Eu não sou adivinha. Vou mandar isso aqui pra Natasha do passado. E aí, Natasha do passado? Eu diminui de tamanho, sabia? Tá. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é esse. Nossa, quase que eu caí. Hum, eu acho que é esse. Eu falando o que eu acho, sendo que eu tô passando por debaixo pra ver qual que é. Ladrão! Como será que eu acertei, gente? Foi minha intuição. Imagina. Cuidado onde pisa. Por quê? Porque eu quero saber. Só tem um jeito de descobrir. Ih! Olha, tá caindo batata aqui, gente. Meu Deus. Tem batatinha. Vamos ver o que essa Natasha tá falando. Pule no meu nome. Nossa, eu tinha escrito Natasha, gente. E aqui era o final. O final, que não é o final. Mas eu preciso mostrar pra vocês o lugar que eu fiz o aniversário da minha amiga. A gente fez uma festa surpresa. E eu gravei. Ainda tá aí pelo canal. Se vocês pesquisarem, é festa surpresa pra Júlia. Alguma coisa assim, gente. O bolo voando. Meu Deus do céu, gente. Eu não acredito nisso. Mas, vamos lá pro próximo mapa. Quem falou em aniversário? O próximo mapa é do meu aniversário de 14 anos, gente. Ou 13. Não lembro. Então, olha. É coisa única. Vamos lá. Meu Deus, gente. Sério, faz muito, muito tempo que eu não entro nesse mapa. Eu tô chocada. Eu lembro que eu fiz um tema neon e eu demorei muito. Mas, muito tempo pra construir. Vocês não têm noção. E o povo ficou tudo largado ainda, gente. Eu não sei se eu tô preparada pra passar essa cortina, não, gente. Deixa seu like pra me dar forças. Meu Deus. Gente do céu. Tá tudo igualzinho. Meu Deus. Eu não lembrava mais o tanto de cadeira. O legal é que tinha tudo isso de cadeira, mas nem veio tudo isso de convidado. Aqui ficou o DJ, gente. Olha, tinha DJ em tudo. Ah, e aqui tinha que destruir. Como é que é o nome do negócio, gente? Pra pegar. Ah, nossa. Eu ainda lembro. Aqui o comando, gente. Pera, tinha que vir e destruir a parede. Ah, tá aqui. Gente, meu aniversário aqui, ó. Nossa. Nossa, isso aqui demorou muito. E era o meu aniversário de 14 anos. Tinha docinhos. Olha só. Gente, tinha docinhos. Muito docinhos e docinhos. Olha, tinha cupcake de gatinho. Que fofo. Ah, e o bolo. O bolo com a foto do meu canal. Gente, a foto do meu canal na época era essa aqui, ó. Nossa. Boas lembranças. E lá embaixo, se não me engano, tinha uma baladinha também, né? Pra depois da festa, a gente vir pra baladinha. Que era na piscina. Olha isso, gente. Tinha essas balotas aqui. Nossa, ainda tá aqui o negócio funcionando. Gente, sério. Esse mapa aqui, ele não tem nada de bizarro. Mas, ele é muito secreto. Porque ele só foi usado uma vez. E ninguém nunca mais entrou porque eu privei. Então, nem meus amigos que jogaram aqui no dia, eles não jogaram mais. Então, gente, esse é o mapa mais secreto que eu tenho, hein? Vamos lá pro último mapa, então. Que é mais um mapa de aniversário. Chegamos. Meu Deus do céu. Gente, esse mapa aqui, eu vou contar pra vocês a história. Senta que lá vem a história. Ele era pra ser o meu mapa de festa de aniversário de 15 anos. Mas eu acabei não fazendo, porque não deu tempo. Aí, depois eu mudei pra 16 anos. E eu nunca mais mexi. Não teve a festa de 16 anos também. Podemos fazer a dia 18? Podemos. Não, mas eu acho que a dia 16 eu cheguei a compartilhar pros inscritos entrarem em alguma coisa assim. Então, quem sabe eu faço esse ano aqui, dou uma atualizada, gente. Enfim, tem... A entrada, eu fiz todo em tema assim, gente. Isso é uma coisa bem em flores, não sei. E o C está caindo. É, então, gente. A decoração caiu, mas tá tudo sob controle. Um quadrinho meu aqui, gente. Ai, meu Deus. Olha, esse aqui, ele era pra ser gigante. Assim, uma coisa... Vocês viram que o outro, ele era menorzinho. Aí eu pensei, não, pros 15 anos, o negócio tem que ser gigante. Olha só, olha só. Ah, gente. Inclusive, tem as máquinas aqui que ficavam lá dentro da parede, ó. Muito chique. E aqui o 6 também caiu. Mas eu amei. Aqui eu já tinha evoluído mais na construção, gente. E vocês foram vendo, né? Que, tipo, por mais que eu uso o modelo que é de graça, que é só você ir ajeitando, né? Eu melhorei bastante, eu acho. Aqui é ter uma mesa grandona pra todo mundo. E aqui eu acho que tem uma coisa, gente. Será que tem ainda? Será que tá aberto? Calma, eu acho que eu tenho que pegar o bagulhinho de novo. Será que eu posso destruir? Ah, eu vou destruir, gente, pra mostrar pra vocês. Aqui. Não! Existe! Ai, gente, era o meu vestido de 15 anos no Roblox. Sim, eu fiz um vestido... Eu fiz não, né? Eu coloquei aqui porque o modelo era pronto. Mas... Socorro, só tô sem blusa aqui, gente, mas tudo bem. Olha, tinha até maquiagem. Gente, que linda! Socorro! Nossa, ele é um pouco bugado, eu ando meio tropeçando aqui, mas voando tá de boa. Gente, sério, é muito lindo. Eu lembro que ele era de outra cor e eu pintei. Demorou bastante também pra pintar. E aqui eu ia fazer uma área pras pessoas se divertirem, mas eu não fiz. Gente do céu, meu aniversário de 15 barra 16 anos no Roblox ainda existe. E é um mapa secreto. Socorro! Mas, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aqui de conhecer os meus mapas secretos, mais secretos do Roblox. Eu vou deixar o link deles aí na descrição caso vocês queiram jogar também e conhecer. Eles são meio bugados mesmo. E eles podem ser bem, bem lagados. Então, se você tem um PC meio fraco, internet meio fraco, eu não recomendo porque pode travar muito, gente. Quando eu digo travar, é travar muito, muito mesmo. Mas, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal. Compartilhe pra todos os seus amigos, gente. Porque o YouTube não está recomendando muito meus vídeos. Então, me ajudem. Use o Mr. Code PANDA quando for comprar Robux ou prêmio. É isso. Tchau, tchau. Ei, você sabia que eu tenho uma loja de roupas do canal? É isso mesmo. Lá você encontra as roupas mais pandásticas do mundo. Inclusive, o ET doido. A minha roupa favorita é o moletom PANDA no gramado. Então, vem garantir a sua. Você pode encontrar a loja aqui embaixo dos vídeos ou no link que vai estar aí na descrição. Então, peça aos seus pais e venham garantir as roupas mais pandásticas do mundo. Tchau, tchau.